O vídeo de hoje eu tô trazendo aqui um super vídeo aqui falando de muitas coisas pessoais aqui do jogo Sobre o que eu acho que tá acontecendo com o Hearthstone, o que eu acho que vai acontecer E um super vazamento aqui de uma coisa que possivelmente vai acontecer no final desse ano Que junto a isso tudo, eu acho que 2023 vai ser o ano do Hearthstone Então deixa o like, se eu subscreve aí e bora começar esse vídeo aí Então nesse vídeo aqui eu vou falar muita coisa pessoal sobre o que eu acho, sobre estruturas de jogo Sobre o que torna o jogo divertido, o que o Hearthstone poderia fazer, o que ele fez, o que ele não fez, etc Então tem muita coisa que vai ser pessoal aqui sobre a análise de um jogador que jogou esse jogo há muitos anos Desde o Closed Beta, isso faz o que? Eu não sei, quase 8 anos agora? Então bora começar falando aí, né? Então primeiramente, o que eu acho que eu gostaria de falar é como a gente faz Hearthstone se tornar um jogo mais divertido É uma questão bem difícil de discorrer, né? Parece fácil, mas não é Se você acha que é fácil, provavelmente você não sabe o que você tá falando Porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que não jogam hoje em dia e jogavam muito antigamente Eu vou falar, nossa, Hearthstone antigamente era incrível e hoje em dia a Blizzard perdeu a mão, não é a mesma coisa, é outro tipo de jogo E eu discordo completamente desse tipo de opinião Acho que quem fala isso é o tipo de pessoa que não sabe o que tá falando Desculpa aí a prepotência, mas é isso que eu acho Por quê? O Hearthstone antigamente era bem chato, na verdade Ele era um jogo, tipo, muito simples, por assim dizer, né? Hearthstone sempre engana por sua simplicidade, né? Mas era um jogo de campo que, normalmente, jogadores todos jogavam na curva E quem jogava na curva ganhava o jogo, assim Tipo, tinha, obviamente, muitas decisões importantes pra tomar Mas eram muito menores do que a gente tem hoje em dia E você pode experimentar isso jogando o clássico hoje em dia, né? Você tem o clássico lá no Hearthstone e você pode dialogar Só que ninguém joga o clássico Por que ninguém joga o clássico? Porque é meio chato, né? E, obviamente, é a mesma coisa de sempre, né? Nunca muda Então, pra quem não sabe um pouco da história do Hearthstone, né? Sobre visualizações e bop, por assim dizer, né? O Hearthstone, ele começou explodindo muito forte Primeiro que a Blizzard era muito forte naquela época, né? O nome da Blizzard era muito poderoso E, segundo, que ele foi revolucionário no quesito de ser um TCG, né? Eu sei que não é um TCG, mas online, né? E um TCG online podia fazer coisas tipo o Fogo da Alma, né? Que descarta um card aleatório, né? Como é que você descarta um card aleatório na vida real? Você teria que fazer toda uma coisa boa complicada, né? Que se você joga e a coisa acontece Tem card tipo, a sacerdotista jovem, né? Concede mais um de vida, outro lá cá, aleado aleatório Então, essas aleatoridades, acontece tudo na hora E o fator aleatoridade é uma coisa que eu acho que fez O Hearthstone ser popular Porque a aleatoridade traz emoções E traz a possibilidade de você vencer normalmente Algo que talvez você não poderia se vencer Por mais que seja injusto isso Traz uma pequena questão de aposta, assim De uma questão de você apostar naquela probabilidade Ela acontecer e você ser recompensado, né? Isso também é uma habilidade a ser medida É igual poker, né? Você saber trabalhar as probabilidades melhor a seu favor Te torna um jogador melhor Então, tem vários fatores muito interessantes da aleatoridade Mas no vídeo eu não vou falar muito sobre a aleatoridade Mas eu acho que isso é um fator muito importante E o terceiro, né? Que era um jogo online, né? O terceiro, o jogo online, de fato, simplificava muito a questão de Você, em vez de ter que ir lá na sua loja de Magic E jogar Magic com a galera que está por lá naquele momento Você simplesmente está no seu celular Ou você está no seu PC E você loga lá e joga com alguém, né? Então, isso tudo fez o Hearthstone ser a explosão de sucesso que ele foi E ele foi uma explosão de sucesso até em 2016 Eu acho que em 2016 a gente foi a expansão lá do Old Gods, né? Os primeiros Old Gods que apareceram E o Hearthstone até lá Ainda, em sua maioria, obviamente tinha uns decks mais doidos, né? Era um jogo de carta que Era bem simples, assim por dizer, né? Chega a curva Não faz nada muito maluco Nada muito maluco Aí você vai crescendo o seu Catum, né? Isso aqui que era o que o deck do Catum fazia, né? Você baixava a Lacaios que crescia o seu Catum, né? Você crescia o seu Catum Baixava três manas, seis, quatro E cresce o Catum Azul Andrei, compra uma carta Aí isso aqui já é uma pequena loucura, né? Sete manas, duas criaturas, quatro, seis Isso aqui gerava, né? Olha a loucura de 2016 Aí oitavo turno Ragnaros Aí no décimo turno você dava o Catum E dava um monte de dano na cara do oponente E nas criaturas dele, né? Então era um jogo que não fazia muitas loucuras E aí algumas pessoas falaram Ah, então por isso que Hearthstone fazia sucesso Porque ele não fazia essas loucuras E hoje é só loucura Mas não é verdade Porque Hearthstone continuou assim Nessa pegada da maioria dos decks Não fazia muitas loucuras por muito tempo Depois de 2016 Aqui é 2016 Isso aqui são gráficos da Twitch 2016, né? Isso mostra horas assistida Horas de pessoas streamando Média de público Do dia Então tipo Isso aqui não é um gráfico De informações Sobre o Hearthstone Mas ter um público assistindo Meio que é uma medida Boa pra gente entender O quão bem o jogo tá indo Porque Sim, a gente pode ter Muito mais gente jogando Que assistindo Isso aqui não é uma métrica 100% confiável Mas é uma base Confiável Pra se Ter uma ideia De como o Hearthstone Tá indo, certo? Então até 2016 O Hearthstone explodiu 2016 eu acho que foi o pináculo De Hearthstone Mas desde então Hearthstone Está numa queda Numa queda Isso aqui é 2017 2018 2019 2020 E 2020 Foi o único ano Desde então Que a gente teve uma subida Pra depois em 2021 Caer de novo E agora em 2022 A gente ainda está numa queda, né? Então tipo Esses números aqui Estão maiores assim Porque a gente tá na metade do ano ainda, né? Por isso Essa discrepância Porque isso aqui é do ano E a gente tá aqui Em agosto Nesse momento Que eu tô gravando, né? Mas provavelmente A gente tá numa queda Com toda certeza Então O que aconteceu, né? Pra 2020 Ter sido algum sucesso, né? A Hearthstone Ter uma subida de volta, né? Então Essa coisa divertida De analisar aqui, né? O que eu vou tentar fazer Analisar aqui Alguns dos fatores E o que eu acho Que fez a Hearthstone Ter um certo sucesso em 2020 Foi dois fatores diferentes, né? Primeiro Um fator muito importante Que É difícil de mensurar Com isso Em ponto É o campo de batalha O campo de batalha Surgiu em 2019 No fim de 2019 Eu acho que em novembro, né? Tanto é que a gente tem Esse picozinho aqui, né? Você vê que Deu uma aumentada aqui De repente Mas 2020 Será que o 2020 inteiro Foi salvo Por causa de campo de batalha? Pode ser que sim Eu não posso Eu não tenho métricas Que separam isso Infelizmente, né? Então não tem como Comprovar esse ponto Que eu vou levantar aqui Eu acho que Campo de batalha Ajudou a salvar O Hearthstone Sim Entretanto Eu acho que teve Um outro fator Que salvou muito O Hearthstone Que é A cartinha Chamada Zephyrus Zephyrus Eu acho que foi Uma das cartas Que salvou Um pouco O Hearthstone Zephyrus Pra quem não sabe É uma carta Que foi lançada No meio de 2019 No Salvador E Gil O Doom E ele era uma carta Que você não pode Usar cartas duplicadas Num deck Pra ser utilizado E o que isso Traz pra gente? Ele traz um deck Mais versátil Um deck mais doido Que normalmente Você A sua gameplay Vai ser Sempre um pouco Diferente Do que você Está acostumado Com o seu deck Porque quando o seu deck Tem cartas duplicadas A tendência É que você faz Mais do mesmo Normalmente E quando você Não tem duplicadas Num deck O seu deck Tem a tendência De fazer Mais coisas diferentes A sua gameplay Se torna Mais versátil Sua gameplay Se torna mais Insana Por assim dizer Você consegue fazer Várias coisas diferentes Com o seu deck Se começa a sentir Você não fica Acostumado Com a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa E sabe outra carta Bem popular Que fez o mesmo tipo De coisa que o Zephyr Aí nesse momento Você fala Tá, mas em 2019 Você apontou Que teve uma queda No Hearthstone Sim Mas 2020 Por completo Você teve Zephyr O ano inteiro Diferente em 2019 Que você teve Zephyr Acho que a partir Disso aqui A partir desse momento Aqui Então você teve Um ano inteiro Para aproveitar Zephyr E sabe outra carta Que aponta mais ou menos Isso também Poderia apontar Pelo menos isso 2016 Que foi o melhor ano De Hearthstone Também foi um ano Que a gente teve Um Zephyr O ano inteiro A gente teve Um Reno Jackson O Reno Jackson Saiu em 2015 E em 2016 Você teve Reno Jackson O ano inteiro Então você tinha decks Com mais cartas diferentes Para fazer mais coisas diferentes Em 2016 Foi o último ano Que o Hearthstone Cresceu muito Quer dizer Com a sessão de 2020 Foi o ano Que a gente teve O Reno Jackson O ano inteiro Então em 2020 Que Hearthstone cresceu Também tivemos Zephyr O ano inteiro E onde eu quero chegar Com isso tudo Que em 2023 A gente vai ter um ano Que a gente também vai ter Um deck muito versátil Muito grande Sendo utilizado O ano inteiro Que são os decks De Renatão O Renatão O Príncipe Renatal Faz você ter decks maiores Que decks maiores Mais cartas O seu deck Faz coisas diferentes Do que você está Habituado a fazer Então em 2023 A gente vai ter um ano inteiro De Renatão Com um deck Fazendo mais coisas diferentes E pra mim Talvez é uma questão Pessoal minha Fica muito claro Que esses decks Com mais cartas diferentes Sempre é mais divertido De jogar Pelo menos pra mim E você ver tendências De jogos que explodem Nos últimos anos É sempre jogos Que a gameplay Não é fixada Na mesma ideia De sempre Você teve tipo Hades agora há pouco Hades é um Slash and Hack Que cada jogada Que você faz Cada partida Que você joga Por assim dizer Você tem uma mecânica Slash and Hack Completamente diferente Da anterior Que você jogou Porque você vai construindo Uma build diferente A cada gameplay Que você joga Falando de cartas Slate Spire Foi um sucesso Um jogo indie Muito barato Que foi um sucesso Porque a cada corrida Você fazia um deck Diferente Que fazia coisas Insanas Diferente Então pra mim Fica claro Que é muito popular Essa ideia De cada vez A gameplay Ser uma coisa diferente E não ser Exatamente o mesmo deck Fazendo exatamente A mesma coisa O tempo inteiro Outro exemplo Bom de jogo indie Que a gente teve agora Foi Vampire Survivors Vampire Survivors Também Cada gameplay Que você tem Teoricamente Ela vai ser Diferente Da anterior Que você estava fazendo Mais um exemplo O que fez o Magic Se tornar Extremamente popular De novo Algumas pessoas Provavelmente vão me criticar Com isso Mas foi o Commander O Commander Pra quem não sabe É uma versão de Magic Que você tem Uma carta Que é seu comandante E seu deck Tem 100 cartas Diferentes E esse formato De jogo Se popularizou muito Entre os casuais Porque você sente Que cada partida É uma coisa Muito insana Diferente acontecendo Então analisando Todos esses jogos Que fizeram sucesso Nesses últimos anos Pra mim fica claro Que a coisa mais divertida Por mais que você Tem um deck Que a estrutura Do deck Sempre vai fazer Algo semelhante Quando você coloca Um monte de carta Diferente É muito mais divertido Porque a estrutura É a mesma Mas como você joga O jogo Vai ser diferente Vai ser algumas coisas Que você vai fazer diferente Você tem possibilidade Diferente do que fazer Não é a mesma coisa De sempre Você teve o Shaman Também controle Esse deck aqui Muito da hora De se jogar com esse deck Você tem como Evoluir cartas Você tem remoções Você pode Trabalhar a mesa Congelando ela Você tem muita compra De cartas Você pode ir muito agressivo Com burlocks Alguns jogos Você pode fazer Umas burlocuras Do nada Você tinha O incondition Do guardião da nevada Você tem Como tirar peças Específicas Da mão do oponente Você pode tentar Puxar o dano Na cara do oponente Com o Brucan E arara Você pode trabalhar A mesa de outras maneiras Diferentes Você pode finalizar Com o danatros Então tipo Você tem Várias vertentes Diferentes Você pode fazer Muitas vertentes E isso pra mim É a fórmula De um deck De sucesso De Obviamente Esse deck Tomou um nerf Agora né E ele É um sucesso Talvez porque Ele tava com E rate alta Mas é um deck Que pra mim Foi muito divertido Jogar com ele E mesmo com esse deck Presente Eu acho que Tipo Isso aqui Pode ser Só uma opinião Pessoal minha Do que Eu gosto Isso Mas tem Pessoa que Gosta de fazer A mesma coisa Sempre E temos Espaço Nesses decks O IPLOK Tá aí O IPLOK Tá lá É um deck Mid-range Construir mesa E Xablau A gente teve O Face Hunter Que Constrói mesa E vai agressivamente E Xablau Então As vertentes Dos tipos de decks Estão aí Espalhadas Só que Eu acho que O que torna o jogo Mais interessante É isso aqui Então Enquanto tivermos isso E Outras vertentes de deck Tá funcionando Maravilha Então Por isso Assim como aconteceu Em 2016 Com o Reno Jackson Jogando o ano inteiro Assim como aconteceu Em 2020 Com o Zefro Jogando o ano inteiro Eu acredito Em 2023 O Hearthstone Vai ter Finalmente Um respiro positivo Por causa Do Renatão Que vai deixar Os decks Bem versátios E bem doidos Tanto é que Eu vendo As opiniões De algumas pessoas Por aí E a minha opinião Eu tenho me divertido Muito no ranqueado Nesse meta E na expansão Passada Por mais que não tinha Renatão ainda Então eu tenho gostado Do que a Blizzard Tem feito Agora Vou apontar Lá do negativo Nessa história toda Também né O problema De deixar esses decks Gigantes aqui né É o preço dele né Olha isso aqui 20 mil pó O de chamã Indem né É isso aqui Cadê 21 mil pó né Então a Blizzard Também tem que se atentar Com essa questão Porque por mais que Por mais que isso possa Dar certo Vai trazer de novo Um custo aí Pro Hearthstone Que tá muito alto A Blizzard ajudou O custo do Hearthstone Em 2021 né Que eles inseriram Em uma nova forma De monetização Do jogo Que deu uma aliviada No jogo Mas desde então Eles mudaram muito né A gente teve a trilha Nova agora Que eles deram Danatros De começo Que foi uma ótima Lendária Eles deram O devorador Lá épico também Mas a trilha Não mudou nada Mudou nada E os decks Estão mais caros Estão mais caros E esse pó Não tá saindo Em lugar nenhum E eu sinto Que a Blizzard Tem feito Muito mais skins Vendendo muito mais skins Então mano Se estão vendendo Mais skins Se isso tá dando certo Alivia um pouco A conta pra nós Aqui né Blizzard Porque mano Quanto mais se deixa O jogo Acessível A novos jogadores O jogo Tem a tendência De dar mais certo Se você Fecha as cortinas Do jogo Com preço exorbitante Isso aqui Também não tem como Dar certo Por mais que seja Muito divertido de jogar Se ninguém tem a chance De jogar com isso aqui Não tem como o cara Descobrir que isso aqui É divertido né Então isso é um problema Grave também Na minha opinião Que a Blizzard Precisa se atentar De todas as formas Mas beleza Isso tudo aqui É um ponto só né Vamos falar do Clickbait aí Do vídeo aí né Que o ano da Hydra Teoricamente vai ter Uma surpresa agora Nessa fase 2 Nessa expansão Que a gente tá E na fase 3 A gente tem outra surpresa Que eles não revelaram Pra gente O que é isso ainda O anúncio da Na Hydra Me broxou um pouco Porque eles falaram A gente vai cuidar do jogo Deixar o jogo Mais saudável Mais decente A gente vai colocar Umas mecânicas novas Do jogo Parar de implementar Coisas muito absurdas E é legal isso É bom É importante Eles estão mexendo Coisa legal Mas faltou novidade né Ficamos assim Com gostei Que tá aí As novidades né E é complicado Quando o jogo Tá numa queda Dessas E os públicos Sempre quer mais O investimento Fica onde né Obviamente eu não sou Doido né O jogo tem que lucrar De alguma forma E se sempre tá Produzindo mais E mais E mais A tendência É dar errado isso né Porque a conta Não vai bater lá Do banco do cara Porque eles tem que Produzir cada vez mais E o jogo tá ganhando Cada vez menos Então tem muitos fatores Econômicos problemáticos Por cima disso tudo né Mas enfim O que será Que vai vir aqui Na fase 2 E na fase 3 Eu não sei o que vai vir Na fase 2 ainda Mas eu suponho Que pode ser Um modo de aventura novo Um modo novo de jogar Mas eu acho que seria muito né Pela bomba que a gente vai ter Aqui na fase 3 Que vazou agora Na fase 2 é difícil O que a gente pode ponderar É que até o momento A gente não sabe Quem matou o Sordenatros E a gente Eu imagino Que vai ter Uma aventura Bem ta hora Pra essa expansão É que eu tô sentindo O otimismo do Tadeu Porque honestamente A última aventura Eu já achei muito boa A última aventura Que a gente teve lá Do mini patch Da fase 1 Eu achei muito boa Aquela aventura Por mais que Entra na categoria de Pô muito bom Nunca mais vou jogar né Esse é um problema aí Pra essas aventuras Do Earthstone Desde sempre Desde sempre né As aventuras do Earthstone São gostosas de jogar Mas aí se joga E nunca mais esquece a ver Eu achei a aventura Na fase 1 muito bom Vamos ver o que eles vão fazer Na fase 2 Eu acho que vai ser Uma coisa muito boa Tanto é que tem alguma coisa travada Então talvez tenha uma mecânica nova Agora Na fase 3 O que vem aí Que vai ajudar em 2023 O que é o clickbait do vídeo É o vazamento aí Que tivemos Sobre a possibilidade De termos O Death Knight Como uma classe O Cavaleiro da Morte Pra quem não sabe É uma classe no WoW Que foi a primeira classe nova No WoW Chegou primeiro Cavaleiro da Morte Depois chegou Monge E depois chegou Caçador de Demônio No Earthstone A gente começou Caçador de Demônio Que era bem da hora Por assim dizer Teolida E o Cavaleiro da Morte É cotado pra entrar no Earthstone Desde sempre Os desenvolvedores Desde sempre Falaram que Que é só uma questão de tempo Pra chegar a essa classe No Earthstone Uma hora vai chegar E agora A gente teve um jornalista Chamado Jazz Aqui Que ele já vazou Outras informações De outros jogos Também Então eu tô Relativamente confiante Sobre esse vazamento Esse cara Que ele sempre Te mandou E se o Earthstone Tivesse Cavaleiro da Morte Como uma classe E se ela fosse lançada Esse ano E aí uma pessoa Ainda pergunta É uma nova classe Ou uma nova skin De herói apenas Ele fala Uma nova classe E ele vai mais a fundo Uma pessoa fala aqui Eu amo Cavaleiro da Morte Mas que palavras Pode expressar O que faz você Tão confiante Eu vi Então ele tá vazando Aqui Claramente Que teoricamente Cavaleiro da Morte Vai chegar esse ano Quem sabe Chega agora No minisset Mas o minisset Não faz muito sentido Porque é um minisset E a gente tá Nessa expansão De quem matou Denatros A não ser Que o minisset Chega do nada E falar Quem matou Denatros Na verdade Fui eu O Link King E poderia ser Porque tem um espaço Aqui Meu Deus Agora Metiu o louco Aqui Será Não Aí é demais Eu acho que A gente vai Ter uma expansão Relativa Ao Lich Rei Na terceira fase Eu acho Eu acho que é mais coerente Ter uma expansão Vindo a nova classe Porque se a gente já insere Multicartas novas Da nova classe Então é pouco provável Que ia vir no minisset Mas tá aí Então é isso A gente tem o vazamento A gente tem os envolvidores Falando que é uma questão De tempo E dentro Dentro do jogo Já tem um monte De la caisse Também Que poderiam ser Intitulados Como um dead Ao acaso Uma pessoa Dois dias atrás Aqui no red Falou Quantos Mortos vivos Já tem no redstone Ele fez a conta Aqui Ele não traz Exatamente Os minas Específicos Ele fala Que tem 137 Mortos vivos No redstone Hoje em dia A gente não tem A tribo Morto vivo Mas o que seria Morto vivo Seria esses bichos Aqui né Isso aqui é um morto vivo É um esqueleto É um morto Que tá vivo Então isso aqui Seria um dead Então é bem provável Quando o cavaleiro da morte Chegar A gente vai ter Essa tribo nova De mortos vivos Para nós Então a gente tem Esse belos indícios Que possivelmente Vai ter cavaleiro da morte Em 2022 Então É por isso Tudo Eu acho que em 2023 Vai ser o ano Do redstone Então é isso Dedos cruzados Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Manda um compartilhar Pra galera Pra você mostrar Pra seus amigos O que vocês acham aí Põe seus comentários O que vocês acham Sobre isso tudo Vamos ficando por aqui Um abração pra vocês todos E Ah 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 Obrigado.